Seguinte, deixa eu trazer só uma informação aqui, a gente vai falar sobre linha verde, né, porque a linha verde, ela está aqui em paz, paralisada e tem a previsão de retomada de obras dia 13 de outubro. E a previsão é inclusive que ela fique pronta, finalmente, em um ano e meio, né. As obras têm que ser feitas aí no trecho do Atuba, pouco mais de dois quilômetros, é a terceira licitação aberta. A gente já explicou aqui várias vezes para o ouvinte, o rolo envolvendo, né, as empresas que estão participando aí desse consórcio. Se vai e volta, né, Rafa? Isso, tem uma delas que é a TCA Engenharia, que fazia parte do primeiro consórcio vencedor, não entregou a obra, só que saiu do consórcio, antes que fosse responsabilizada. Então, ficou liberada legalmente para poder concorrer agora de novo e pegar a obra pela segunda vez, tá certo? As obras têm aí um novo contrato, então, para finalizar aquele trechinho do Atuba, é praticamente, inclusive, o dobro do previsto na primeira licitação em 2019, cerca de 125 milhões de reais. A gente vai ouvir agora o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, falando aí sobre a previsão que ele passou agora para a linha verde. As obras estão sendo retomadas, a empresa que venceu a licitação promete em 18 meses entregar a obra. Vamos aguardar. Muito bem, o urbanista Carlos Hart, também é professor de gestão urbana da PUC Paraná, ele falou, assim, sobre essa preparação, que é a fase que acontece nesse momento na linha verde, antes da retomada das obras, lá pelo dia 13 de outubro. Qualquer obra viária de porte, como é o caso desse trecho norte da linha verde, ela exige um suporte, um apoio para que as obras tenham continuidade, para que as obras tenham, na verdade, um reinício e todo o suporte que essas obras precisam, elas precisam estar suportadas por esse canteiro de obras. Então, é uma etapa absolutamente necessária para esse reinício. Muito bem, o urbanista ainda disse que o prazo de 18 meses para terminar a obra é perfeitamente razoável. Vamos ouvir. Esses 18 meses, eles não deveriam ser alterados, porque evidentemente, na hora da proposta ou na hora do edital, já se prevê tudo que é necessário para o andamento normal, regular das obras. Evidentemente, algum fato externo sempre pode acontecer. Não é desejável e a gente precisa, por um lado, acreditar na competência dos técnicos do município, na condução da fiscalização e monitoramento da obra, na competência e capacidade da empreiteira em executar as obras e sempre um pouco também uma esperança de que nada de diferente aconteça. Muito bem, linha verde, não precisa nem trazer o histórico aqui, né? 15 anos, praticamente 16 anos aí, chegando quase que 17, né, Riva, já? Entre projeto e citação. Desde o começo, fecha nisso. De atraso, passou por todas as gestões municipais dos últimos anos, desde 2006 e até agora, nada. Temos, portanto, uma nova previsão, mas dá para sentir que é um empenho muito grande do Rafael Greca para terminar na gestão dele essa obra. E esse é o objetivo, né? E que ela termine definitivamente, Rafa, para que passe esse lote para a Prefeitura de Curitiba e que no frigiro dos ovos a gente consiga ver a linha verde funcionando do Pinheirinho até o Atuba. Eu não sei quando esse ovo vai ser instalado, né? De verdade. Porque já virou, sei lá, um ovo de Colombo essa história, viu, Rafa? Já está custando caro, já é difícil de ver e é difícil da gente entender ou vislumbrar lá na frente essa solução. A minha pergunta é, até quando a linha verde vai assim? Mas quanto tempo vai ser necessário, Rafa? Daqui a pouco a gente vai ver a ponte de Guaratuba pronta antes da linha verde. E olha que na ponte de Guaratuba não lançaram nem a primeira pedra ainda. Está só no projeto para achar lá o Baiacu de Saia. Já passou do limite da vergonha, a linha verde. A única coisa que não me deixa ainda desesperado, Rafa, é que a gente não viu casos de corrupção na linha verde, mesmo com uma obra se arrastando há 15 anos. Não estou dizendo nada do contrário. Estou dizendo que a gente não viu o dinheiro da prefeitura que veio pela Caixa Econômica Federal, fundo perdido, está ali, está guardado, está rendendo para pagar a construtora que vai terminar essa obra. São mais 70 milhões para finalizar. E depois fazer os ajustes que são necessários, uma trincheira aqui, uma trincheira acolá e tudo mais. Só terminem. Só terminem. Eu já nem me importo mais, Rafa, se a empresa participou 10, 12, 15, 25, 32 vezes, desde que ela entregue. E aí é claro que a gente pede uma presença muito forte da Procuradoria do Município, do TCE, para acompanhar a conclusão da linha verde. Porque necessitamos entender, o TJ podia participar disso também, necessitamos entender como esse processo vai terminar. Porque ela é fundamental para o trânsito de Curitiba, Rafa. Agora 10 horas e 39 minutos.